Música Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa estar sempre aqui na nossa casa, Caminho da Luz, em vossos corações e em vossos lares. Antes de iniciar, nós gostaríamos de agradecer os fundadores da casa, porque se não fossem eles, hoje nós não teríamos este recanto de fraternidade para a nossa evolução. E gostaríamos também de agradecer os encarnados e já desencarnados. E agradecer muito a senhora Marlene, que já nos deixou, mas que muito colaborou para que essa casa pudesse estar aqui hoje, funcionando como está. Agradecer a todos os nossos amigos que trabalham anonimamente, para que essa casa então possa se manter. E obviamente agradecer a vocês todos que estão aqui e que fazem com que nós tenhamos mais força e mais coragem para estarmos aqui falando algumas simples palavras, porque não somos os donos da verdade. Simplesmente falamos aquilo do que nós estudamos aqui nessa casa, que eu posso dizer para vocês que foi aqui que basicamente eu já tinha uma noção da doutrina espírita, mas foi aqui que realmente, vamos dizer assim, despertou essas potencialidades que estavam já adormecidas dentro de mim e de todos que me acompanham na minha família. Agradecer também, obviamente, a mentora do trabalho. Ela está aí encarnada, não é nada fora do normal. A minha esposa Tânia, que está comigo há 40 anos, que me ajudou muito nesta obra. Agradecer o Vitor e a Vanessa, que chegaram e compartilharam também para dar um toque especial. Vocês vão explicar já já o porquê. Agradecer o meu filho também, que está aí ajudando também. E como vocês podem ver, ninguém faz nada sozinho nesta vida. E este foi um dos grandes exemplos do nosso Mestre Jesus, que quando esteve aqui em meio a nós, a preocupação maior dele foi já a juntar os 12 apóstolos para que a sua missão desse continuidade. Porque ele sabia que ele não ia estar aqui eternamente. É óbvio. Então, eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje já temos uma noção, noção e importância de Deus em nossas vidas. Por isso, desse tema que nós trouxemos. Tanto é que vocês trazem seus filhos para a evangelização, por tamanha a importância de Deus em nossas vidas. E nós sabemos das Escrituras Sagradas que Deus sempre esteve presente nas nossas vidas. Pelas Escrituras, nós sabemos Adão e Eva, Noel e o nosso pai Abraão. Mas foi aí o nosso pai Abraão que a ideia começou, porque foi nessa permuta entre ele e Deus, como nós ficamos sabendo através das Escrituras, que ele saiu da sua parentela sem saber para onde ia. Ou seja, ele simplesmente confiou nesta mensagem e foi. E foi com ele que nasceu essa ideia de Deus único. E aí, na relação de Deus conosco, começou a... Depois que, obviamente, Abraão partiu, aí começou a vir profetas e falar a mensagem de Deus... Desculpa. Eu senti uma coisinha... Então, foi através dele, vem os profetas e até onde culminou com esta figura maravilhosa aqui, gente. Dá uma olhada para isso. Nós nos tivemos na transfiguração do Tabor, que todos alegam que Jesus transparecia, como narra Mateus, transparecia uma luz inigualável. E aí nós trouxemos essa figura que nós podemos ver que esta figura emana luz para todo lado. O espírito dessa grandeza, ele não precisa estar presente em nenhum lugar. Ele simplesmente emana o seu pensamento e ali, aos que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, captam a sua mensagem mais fácil. Por isso que nós estamos... A doutrina espírita coloca ele como... Apresentou-nos como guia e modelo. E é isso que nós prezamos aqui nessa casa, que são os ensinamentos do Mestre, que nos traz alegria, nos traz coragem, nos traz força, para nós seguirmos a nossa humilde caminhada aqui neste planeta lindinho, azulzinho, que é o planeta Terra. E aqui nós trouxemos a... Trouxemos essa parte, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com o inenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da Terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos céus. Nós trouxemos esta passagem que foi colocada no início do nosso Evangelho querido, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque aqui, como vocês podem observar na mensagem, é a comando do nosso Pai Eterno, como assim Jesus nos apresentou Deus, como um Pai. Então é a comando dele que essas manifestações foram possíveis. E o nosso codificador, que a princípio não acreditava nas manifestações, porque na época era uma brincadeira, as mesas girantes, então as pessoas se reuniam na sociedade e, como sempre, não davam o valor do que estava por trás daquilo. E o próprio Kardec foi um deles que não acreditava. Até então, ele foi convidado várias vezes e aceitou participar e viu que aí não era só uma brincadeira. Percebeu? Porque ele tinha já um estudo, um estudo, ele estudou na Sociedade Pestalozzi, e ele percebeu que ali tinha um sentido moral e filosófico também. E científico, por quê? Porque havia essa relação do mundo material com o mundo espiritual. E aí ele começou a se dedicar e começou a se relacionar, ele mesmo conta, com quase mil diferentes localidades. E esses que se manifestavam diziam que foram aqueles que já estiveram em meio a nós. Mas olha só a importância. Foram aqueles que vivenciaram a mensagem do nosso mestre. Então não é simplesmente uma mensagem qualquer banal. É uma mensagem que ali tem o fundamento. É por isso que no nosso Evangelho, o segundo Espiritismo, toda vez que ele vai começar um capítulo, ele coloca um pedacinho do Evangelho de Jesus. Não é por acaso. Por exemplo, se você observar logo na primeira página, ele está dizendo não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumpri-la. Tá certo? Então Kardec começa com o início do parágrafo, dá a sua opinião e dá a opinião a esses que já, como nós acabamos de comentar, foram aqueles que vivenciaram aquilo quando estavam em meio a nós e estão dando o testemunho deles. Olha, nas instruções que chamadas as instruções dos Espíritos, eles nos dão essa, olha, os conselhozinhos, vai por aqui, como pegassem na nossa mãozinha, olha, por ali, o caminho é esse, então, quer dizer, são sugestões que eles nos dão. Mas eles, é óbvio, não contam tudo, porque algumas coisas eles também não sabem, que está muito acima da capacidade deles, e a nossa capacidade também não está habilitada a captar certas mensagens, infelizmente. por isso que nós estamos aqui. Agora, olha só, a doutrina espírita nos apresenta a Deus, não passa, não anula a ideia de que Jesus trouxe ele como o Pai para nós, o Pai Eterno. E a doutrina nos ensina que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. ou seja, não há... é uma inteligência que está em toda parte e é a causa formadora de todas as coisas. Como que ele constrói, como que ele faz, vamos esquecer isso, porque está muito aquém da... nem Jesus comentou como é feita a criação de nós, isso, aquilo. Mas, pelos estudos que nós fazemos na doutrina, eles avisam os nossos amados benfeitores que, no início, nós começamos como o princípio inteligente e o princípio material. Esses dois vão passando em muitos e muitos anos que não dá para ter uma quantidade exata de milênios ou, talvez, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E esse princípio inteligente vai agindo ou vai se elaborando como o princípio material ou elemento material, como queiram chamar, não tem problema nenhum, mas que Deus está na complementação. Ou seja, na nossa formação, nós, com o princípio inteligente e o princípio material, não tem inteligência. Isso tem que ser dito. O princípio inteligente é que somos nós. Aí, em um determinado momento, nós atingimos a época da razão. ou seja, nós ganhamos esse corpinho que cada um tem aí. E a inteligência que chama-se a época da razão. O que significa isso, a época da razão? Que nos dá o poder de raciocinar, de desenvolver. Aí, vamos fazer uma pequena parada aqui. Vamos olhar na criação se Deus é o criador de tudo, se Ele é o criador do universo, como tudo aponta que Ele é, que existe, porque todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente por trás disso, não pode ser. E se não está no nosso conhecimento, que somos nós que criamos, é Deus que criou. Ele é a causa. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Na Terra, vamos olhar na criação de Deus. Existe algum outro ser que tem mais inteligência do que cada um de nós? vamos olhar para um cachorrinho, para o gatinho, para o passarinho, isso, algum deles, o elefantinho, o burrinho, quem quer que você queira olhar, dinossauro, se quiser olhar mais tempos remotos, existe algum ser que tem mais inteligência do que nós? Não, então nós ganhamos essa faculdade de raciocinar e ganhamos também responsabilidade de cuidar de tudo isso. Hoje nós vemos aí a situação que nós estamos. pegando fogo, a temperatura subindo, quem são os culpados? É Deus, Deus está ruim com nós, é a primeira coisa que Deus está mal com nós, Deus deixou de amar a gente. Então não, então nós estamos trazendo isso para iniciar essa questão que nós já vamos entrar, seguir adiante, para dizer que Deus já sempre esteve conosco, nós sempre estamos ligados todos a Deus. Agora, a doutrina nos ensina que o quê? Que nós estamos aqui por expiação ou missão, ou vice-versa, ou missão juntamente com a expiação, isso não tem problema nenhum, você pode estar em missão, mas tem ainda uma expiação. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos que nós vamos deixar o corpo e vamos ter uma nova oportunidade, porque é a misericórdia do nosso Pai, nos ceder uma nova experiência, uma encarnação é uma experiência apenas, porque já já nós vamos ter que deixar o corpo, nunca ninguém ficou com o seu corpo eternamente, então o que pré-existe ao corpo é o espírito, e eles nos ensinam que quando estamos no corpo, para diferenciar bem o que é a alma, o que é o espírito, quando estamos no corpo, nós temos uma alma, quando nós estamos fora do corpo, nós somos espíritos. Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós vemos que nosso Pai sempre esteve junto conosco, nós sempre tivemos essa conexão. Agora, vamos parar para pensar, ele criou, criou-nos princípio inteligente, pequenininhos, não sabemos como, nossos irmãos superiores, amados, não tem condições de nos explicar isso, mas o que nos criou pequenininhos, agora nós já estamos numa outra fase, nós estamos na fase de um corpo, de uma inteligência para ser desenvolvida, cuidar, como Jesus falou, que ele esteve aqui para cuidar, dos negócios do Pai dele, agora nós somos uns pequenos cuidadores do reino do nosso Pai, aqui na Terra. Está certo? Nós não estamos aqui à toa, é impossível Deus criar, se ele é a inteligência suprema, é impossível pensar que ele nos criou para nada, para chegar amanhã, é uma ideia puramente materialista, que nós vamos acabar amanhã, então vou fazer o que eu quiser, então isso é uma falta de raciocínio lógico, fomos criados, temos um objetivo, agora não para aí o nosso objetivo, nós estamos aqui para desenvolver essas potencialidades, que já estão em nós, porque eles afirmam que os selvagens têm a percepção, têm isso inato deles, vamos parar para pensar selvagens, nós não estamos mais na época da selvageria, porque eles mesmos afirmam que nós temos cinco categorias de mundos, os primitivos, que são, que servem para essas primeiras experiências do espírito, o mundo de provas, de expiação e provas, que é o nosso agora, que nós estamos passando agora para o mundo de regeneração, para mundos felizes e mundos celestes e divinos, que está muito acima de qualquer comentário, porque nós não conseguimos nem chegar ainda no mundo regenerado, então quer dizer, vamos concentrar mais o que nosso trabalho a ser feito aqui, o que nós temos a fazer. Agora, Jesus como nosso mestre, como já colocamos aqui, ele constantemente era visitado por esses doutores da lei e eles eram, eles tinham conhecimento de toda a lei para trás, como nós já falamos, de Moisés, de Abraão, eles conheciam tudo, profetas, eles conheciam tudo, então chegavam a Jesus e faziam perguntas bastante desafiadoras, e chegaram então um mestre da lei, um doutor da lei, interrogou, e disse, mestre, como é que eu faço para ganhar a vida eterna, um perguntou, o outro perguntou, qual é o maior mandamento da lei, umas perguntas bastante difíceis, porque eles não conseguiram entender, o outro doutor da lei, chegou para Jesus e deu o testemunho dele, falou assim o senhor Nicodemos, senhor, mas o senhor vem da parte de Deus, faz uns negócios desses que nunca ninguém viu, não é possível que o senhor faz uns negócios desses, só pode ser da parte de Deus, aqui Nicodemos está dando o testemunho e teve esse encontro com Jesus que nós conhecemos que está lá no Evangelho de João, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus respondeu para um deles o que? Que o maior mandamento era é um dos princípios que Moisés trouxe para a gente, eu sou o senhor seu Deus, desculpa, não estou vendo, eu sou o senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem esculpida nem figura alguma de tudo o que está acima no céu e embaixo sobre a terra nem de tudo que está nas águas sobre a terra vós não adorareis nem lhes prestareis cultos soberanos nós trouxemos nós trouxemos esse princípio da lei que Moisés nos trouxe porque isso gente não tem nosso Deus como Abraão teve aquela confiança não tem não tem nenhum formato não tem nada nós temos que acreditar como como que nós vamos confiar é pelo coração não tem como outro jeito aqui na mensagem inicial não sei se vocês repararam que Paulo falou das coisas invisíveis aos romanos é exatamente isso nós acreditamos porque está ali aquela inteligência está por trás disso porque nós temos mania de falar isso daí é coisa da natureza olha o sol nascer lindo aquelas cores maravilhosas o sol se depondo no horizonte tudo lindo essa é coisa da mãe natureza não vamos parar para pensar quem criou esse astro sol essa grandeza maravilhosa que nos ilumina que nos dá vida aqui no nosso planeta não isso é obra de Deus por quê? porque aí existe uma inteligência que está por trás disso é isso que nós que nós prezamos a inteligência suprema então aí não peraí gente agora ficou ficou bem claro para a gente que nós temos essa inteligência suprema aí nós podemos dizer assim cremos em vós Senhor porque tudo revela o nosso poder e a vossa bondade a harmonia do universo dá testemunho de sabedoria e prudência e previdência que ultrapassa todas as faculdades humanas o nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação desde a folhinha do arbusto até o mais pequenino inseto até os astros que se movem no céu por toda a parte vemos uma solicitude paternal cego é pois aquele que não quer ver e ingrato aquele que não nos rende ação de graças então agora nós entendemos o que é esse Deus para nós e aí para facilitar Jesus em todas as suas passagens nós vemos muitas delas no evangelho que ele sempre se recolhia na oração parece que ali alguma coisa ocorria na oração tanto é que os discípulos dele falam assim o mestre ensina a gente a orar aí porque nós não entendemos nada ainda que o senhor está trazendo esses ensinamentos mas a oração pelo jeito eles devem ter visto alguma coisa diferente ou sentido alguma coisa diferente e por isso que nós vamos falar aqui um pouquinho da oração porque é muita coisa e temos um capítulo totalmente dedicado que a Ana Kardec elaborou no nosso book do evangelho são 84 íntes só de oração e um capítulo antecedente que é o capítulo que nós vamos estar falando um pouquinho a coisa porque nosso conhecimento também é também limitado e o tempo também né mas não vamos culpar o tempo bom então nosso mestre trouxe isso quando orar diz não os assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas seriagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa quando quiser desorar entrai para o vosso quarto e fechado a porta orai a vosso pai em secreto e vosso pai que vê o que se passa em secreto nos dará recompensa não cuideis de pedir muito nas vossas preces como fazem os pagãos os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos não os torneis semelhantes a eles porque vosso pai sabe do que é que tendes necessidade ante que os peçais e aqui voltamos lá no nosso princípio na nossa criação essa é uma hipótese não vamos tomar isso como uma verdade pelo amor de deus é uma hipótese que nós éramos o princípiozinho inteligente pequenininho com o princípio material e fomos elaborando até chegar na nossa forma de humanos essa é uma das hipóteses que a doutrina nos oferece e que nos conforta e que sabe que desse ponto há mais sequência na nossa vida em outras etapas que nós nem podemos imaginar por enquanto mas isso já nos traz um consolo e isso nos traz além do consolo o conforto que nós fomos criados que nosso pai nos ama e ele nos criou para algum objetivo então isso é uma lógica que a doutrina traz quanto a orar na prece no quarto pode entrar no quarto sim inclusive é o que eu faço toda noite depois do trabalho diário eu sento lá no meu quarto sim no quarto material para fazer o agradecimento sim eu agradeço Senhor eu agradeço por esse dia das experiências boas e más que eu passei da força que eu recebi durante o dia do alimento do corpo eu agradeço sim sim eu agradeço pode entrar mas não é esse quarto que Jesus está falando não entrar no quarto é entrar aqui no coração é buscar lá no fundo do cerne da alma aquilo que nós queremos nos conectar porque como eu já falei nós sempre estivemos ligados a Deus mas conectado aí depende de nós temos que fazer esse esforço tá certo mas como é que nós vamos fazer esse esforço porque agora eu sei que meu pai me ama ele me criou então não tem como fugir disso então Jesus está falando assim entra no seu quarto não fica com essa besteirada de estar falando em praça pública porque aqueles lá eles estão querendo ser a recompensa dos homens que estão lá vendo ele rezar que ele está lá muito bonitinho é pura palavra não é isso que eu faço é isso que nós temos que entender cada ensinamento de Jesus ele está querendo nos falar não é isso que eu estou fazendo não é isso que eu faço e Jesus era pego várias vezes em oração inclusive na hora do extremo sacrifício que levou os seus discípulos ao monte e falou vocês ficam aqui vigiando que eu vou ali orar foi na hora extrema do sacrifício ele deu esse testemunho quer dizer tem uma essência nessa uma ligação entre Deus e nós e entre ele e ele foi a figura onde mais a prece foi mais assim vamos dizer assim divulgada como muitos chamam de alimento da alma pode ser ou outros chamam é uma luz que nós carregamos em nossas mãos muito bem André Luiz na primeira obra de Chico Xavier estava com alguns aninhos numa situação um pouco esquisita e deve ter um pai criador quando ele começou assim ele foi atendido então nós temos inúmeros exemplos de como se utilizar da prece mas veja bem eu vou dar um outro conselhinho para a gente quando os apresentares para orar se tiveres qualquer coisa contra alguém perdoar-lhe a fim de que vosso pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados se não perdoar-lhes vosso pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados olha só nós como somos já falamos aqui reencarnacionistas cada oportunidade que a gente está recebendo um novo corpo uma nova existência é um perdão que nosso pai está nos dando porque nós erramos saímos daqui a fora passamos a esquina chegamos em casa erramos com a esposa erramos com o filho erramos no caminho para casa então sempre errando e nosso pai está sempre perdoando porque chega uma época que nós vamos ter que depositar a nossa carcassinha e vamos ter que partir e vai partir a nossa alma e nós sabemos que nosso pai na generosidade dele ele não quer a extinção daquilo imagina vamos parar para imaginar se ele nos criou você acha que ele vai querer nos destruir não tem cabimento isso não tem lógica pensar uma coisa dessa então o que ocorre o perdão a gente sempre pode lembrar dessa forma como a reencarnação com o perdão e para auxiliar ainda eles nos informam que esquece tudo aquilo que você fez todo aquele monte de coisa que você fez errada você esquece não tem como você ficar com aquilo com aquele peso porque acaba sendo um peso para você imagina você reencarnar e saber que você fez um monte de besteirada um monte de coisa errada não tem sentido não tem sentido você já vai começar na vida carregando nem é uma cruz você vai carregar uma coisa muito mais pesada ainda então esquece então aí é uma prova da generosidade do nosso pai para conosco e uma outra prova bastante legal que eu gosto muito de lembrar é a parábola do filho pródigo porque o filho não sei se vocês lembram pediu para o pai fazer a herança porque ele queria partir quer dizer veja bem veja bem a situação ele estava junto com o pai pediu o dinheirinho para sair foi torrou tudo ficou naquela situação André Luiz nós já sabemos e o que aconteceu ficou na pior condição em volta a casa do pai o pai recebe coloca um anel nele ele manda ordenhar um cabrito um boizinho lá não me lembro agora o sério recebeu o filho com a maior alegria certo e assim ocorre conosco quando nós nos desviamos e voltamos ao caminho é a mesma coisa que ocorre com a gente nosso pai está com os braços abertos para nos receber e o outro filho que parece que estava tudo maravilhoso que estava junto com o pai ficou triste tristinho tristinho você nunca me deu nada para mim ter alegria com os meus amigos filho você está aqui do meu lado sempre você tem tudo o que você quer então é isso que Jesus está querendo dizer sabe na oração nosso pai já sabe o que a gente quer não adianta querer pedir coisas que não vamos olhar para esse esse pediu pediu uma coisa material pediu dinheiro foi dado foi dado ainda a ele foi com sentido agora foi bom para ele um certo ponto foi porque ele conseguiu se descobrir que falasse não eu estou no caminho errado eu vou ficar próximo do meu pai é a mesma coisa gente e a oração tem esse poder de fazer essa ligação com Deus é por isso que nós estamos aqui hoje que é essa ligação que Jesus sempre nos explicou sempre nos deu esse testemunho que através da oração nós podemos fazer essa ligação com o nosso pai e pedir o que quiser e pedir o que quiser e aqui nós podemos ficar a manhã inteira aqui até a tarde que vocês não iam gostar de dar exemplos de que o que você pede exatamente como está dizendo aqui você recebe você pede nosso pai tem enormes inumeráveis mensageiros ele está por todo o universo ele criou desde toda a eternidade você para para imaginar isso um pouquinho ele criou ele é eterno ele é imutável ele criou de toda a eternidade então a possibilidade de ter espíritos como Jesus como nós mostramos aqui no começo são variadas podem ter até mais espíritos mais evoluídos que Jesus para nós aqui na terra sim Jesus ele é o mais evoluído mas em outros planetas como a ciência já está já deu provas que há várias galáxias e só nas nossas galáxias tem não sei quantos milhões de sóis não sei quantos milhões de planetas só na nossa tem outras galáxias que já foram descobertas distante Andrômeda e outras tal que a gente não tem nem noção quer dizer o universo infinito inclusive é uma das do da resposta de uma das perguntas do livro dos espíritos nós fomos criados como já falamos aqui no começo para para expiação ou para para sermos ou em missão ou em expiação mas estamos aqui para ver se a nossa inteligência consegue desenvolver para que a gente possa estar apto a novos novas tarefas mais expressivas então o nosso irmão na doutrina o Ferdinando ele nos aponta esse um desses que nós acabamos de falar de como foi elaborada a doutrina ele nos aconselha qual é a missão do homem inteligente na terra é desenvolver a inteligência é justamente isso e através da oração nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência e Jesus dá mais um conselho para a gente também disse esta parábola alguns que punham a sua confiança em si mesmo como justos e desprezavam os outros dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu publicano o outro o fariseu conservando-se de pé orava assim consigo mesmo meu Deus renda-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões injustos e adúlteros nem mesmo como esse publicano o jejum duas vezes na semana dou o dízimo de tudo o que possuo o publicano ao contrário conservando-se afastado não ousava sequer erguer os olhos ao céu mas batia no peito dizendo meu Deus tem piedade tem piedade de mim que sou um pecador declara-vos que esse botou para sua casa justificado e outro não porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado e aqui Jesus está apontando que o que naquela época eles iam subiam ao templo e oravam para ficar justificados perante a lei e aqui Jesus está apontando olha esse esse fariseu que era um daqueles que não não compreendiam a mensagem de Jesus e publicano que era aquele que recolhia os impostos para Roma imagina ninguém gostava de pagar impostos naquela época nem hoje nós vamos ser claros porque porque a verdade nós não sabemos onde é que nosso dinheiro vai parar na grande verdade vai cair em mãos erradas e acaba não surtindo o efeito daquele dinheiro que você soou para ganhar que você eu todos mais então assim na matéria de justiça que tanto um como o outro entre um e o outro então no caso publicano ele saiu mais justificado mas por que que ele saiu justificado é isso que eu fiquei me perguntando é óbvio que ele na posição de oração ele se colocou na posição de humildade que é uma das virtudes que a gente pouco se lembra de praticar a humildade não é ser uma baratinha para que os outros pisem em cima é isso que nós estamos falando aqui nós estamos falando que ele se colocou numa posição de humildade e só nessa posição de humildade que você se colocando você acaba fazendo o que? abrindo seu coração você abre seu coração para que fique receptivo à ajuda então aonde que nós vamos buscar essa ajuda se nós somos humildes e estamos necessitados nós vamos buscar com os nossos irmãos superiores então vamos dirigir a nossa oração a Deus nosso pai a Jesus a nossa mãe santíssima podemos endereçar várias preces a qualquer um deles sim é muito válido é o importante que aqui Jesus está dando ênfase é na humildade essa é uma das posições que nós devemos assumir durante quando vamos fazer a nossa prece ninguém consegue chegar a fazer uma prece ali fora todo mundo lá na praia soltando fogos é difícil tá aí o 4 de julho não dá você está ali com aquela barulheira é difícil então a proposta é o seguinte recolher no nosso interior com humildade mas pedir a doutrina nos ensina o que pedir Jesus nos ensinou como pedir Jesus não tinha uma pedra onde repousar a cabeça nem é possível que ele estava orando com Deus e pedindo em arte ou pedindo um prédio ou coisa desse tipo nada disso nem existia naquela época então ele estava pedindo coisas eternas é isso que a gente tem que colocar na cabeça para não pedir coisas que são superficiales que nosso pai já sabe ele já nos deu uma matéria desde o começo para nós trabalharmos ele já deu tudo então matéria eu acho que é um pouco infantil a gente ainda está continuando a pensar sim interceder por alguém que está doente sim 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 porque nós sabemos que o nosso pensamento através dos nossos irmãos amados eles nos explicam que na hora da oração como isso funciona o nosso pensamento conjuntamente com o fluido cósmico universal que emana do nosso pai maior porque a origem é nele e está por todo o universo fluido cósmico universal isso aqui é só na doutrina espírita tá gente não é uma coisa aí fora o cientista nenhum conseguiu ainda provar nada disso mas é o que os nossos irmãos superiores nos orientam nosso pensamento e esse fluido cósmico universal serve de veículo do nosso pensamento e onde quer que seja o nosso pensamento atinge o objetivo certo então é uma da eficácia é prova da eficácia da oração aquela pessoa que está enferma ou que está passando por uma dificuldade qualquer passou por um acidente uma cirurgia você ama aquela pessoa você está desenvolvendo essa humildade e essa caridade dentro de você que são duas virtudes que se aproximam mais de Deus é isso que nossos irmãos nos falam no evangelho segundo o espiritismo essas duas a caridade e a humildade nos aproximam do nosso pai celestial eles insistem nessa tecla e através da oração nós podemos fazer isto porque nós já vemos que ela faz bem a nós nós queremos fazer bem ao nosso próximo então é uma forma de praticar da eficácia da prece uma outra forma que a gente também vê muito é o que nós já vamos entrar nela em que consiste a adoração na elevação do pensamento a Deus deste pela adoração aproxima o homem sua alma então veja bem toda vez que aqui nós muitas vezes usamos vamos fazer depois da leitura inicial aqui na nossa casa falamos vamos elevar os nossos pensamentos a Deus toda vez por quê? porque nós sentimos essa necessidade de aproximação a oração é isso é uma aproximação com Deus porque está no primeiro princípio que Moisés nos trouxe amar a Deus sobre todas as coisas e foi o que Jesus seguiu nos ensinando que toda a lei estava baseada em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos então veja bem essa a oração se torna super importante porque nós queremos ter essa aproximação com o nosso pai agora veja isto precisa de manifestações exteriores a adoração a adoração verdadeira é do coração em todas as vossas ações lembrai-o sempre de que o senhor tem sobre vós o seu olhar então olha só a manifestação exterior ela é válida em certo ponto vejamos um pai de família uma mãe de família que está querendo ensinar o seu filho aí sim aí ela tem um fundamento muito grande porque ela está eu me lembro quando eu era pequeno uma mãe sentava na cama quando antes eu dormia filhinho vou te ensinar papai do céu vou te ensinar o pai nosso e ali um dia assinava o pai nosso que não saia aquilo coisa de todo então isso é muito importante essa manifestação exterior de um pai com um filho que quer o bem do seu filho até aí está tudo ótimo mas não é necessário a manifestação exterior porque voltando em Jesus ele explicou entra no seu quarto é o seu coração com Deus e a figura no início mostra muito bem o que é isso é o coração do seu coração é que emana essa luz que cria esse poder juntamente com a fé e com a sinceridade que você coloca naquilo que você faz que é o que o nosso pai capta a nossa fé e a sinceridade e a honestidade das palavras com que a gente pronuncia aquilo que é agrada a Deus a prece a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração pois para ele a intenção é tudo assim preferível lhe é a prece do íntimo a prece lida por muito bela que seja se for lida mais com os lábios do que com o coração agrada-lhe a prece quando dita com fé com fervor e sinceridade mas não creias que o toque que o toque é do homem fútil orgulhoso egoísta a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade e agora gente nessa pergunta se realmente a prece agrada a Deus é óbvio que agrada a Deus ele nos criou ele quer nos ouvir falar filho eu quero ver eu quero saber como é que vocês estão eu criei vocês eu quero ouvir de vocês eu quero ouvir de você de ciclano de beltrano me interessa vocês são vocês são tesouros para mim então nosso pai toda prece que é interessada a ele é muito bem-vindo porque eu pensei muito bem nisso comigo eu tinha esse tabu eu sempre quando fazia oração eu falava assim eu não conheço Deus como é que eu vou chegar aqui e falar Deus eu mesmo tinha esse tabu comigo mas não eu nesse estudo eu quebrei esse tabu comigo mesmo esse estudo foi mais proveitoso para mim talvez não sei se vai servir alguma coisa para vocês guardarem alguma coisa mas eu quebrei esse tabu comigo mesmo porque eu de tanto estudar para estar aqui hoje eu falei meu Deus Deus quer me escutar e me criou ele quer saber como é que eu estou eu preciso falar com ele eu tenho que falar com ele independente de forma e nós sabemos que a fome é coração com coração então isso é que nos fortalece qual o caráter geral da prece a prece é um ato de adoração como nós já colocamos aqui aproximar-se orar a Deus é pensar nele é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele as três coisas podemos louvor-nos por meio da prece louvar pedir e agradecer e agora gente o louvar aqui eles colocam louvar em primeiro pedir depois e agradecer depois não precisa ser nessa ordem não precisa não precisa ser aqui não é ninguém está querendo formar robôs de prece nada disso nada disso mas veja bem se eles colocaram um louvar primeiro são eles que são os nossos amados superiores tem uma intenção você não vai chegar a Deus e já chegar pedindo para ele me dá isso me dá aqui é meio esquisito não é a gente não vai chegar no pai meu filho não vai chegar me dá isso que eu vou achar me dá esquisito nem me dá esse carro você já fica meio então louvar já é uma coisa que você com o tempo a gente vai gostando de louvar Jesus sublime amado mestre foi ele que nos trouxe a verdade o caminho e a vida e assegurou isso para todos nós Jesus estava no lugar chamado tanque de Bethesda alguns chamam Bethesda outros chamam Bethsaida e outros Bethsa qualquer um desses é vale que estava ali naquele tanque um enfermo com 38 anos que estava ali parado e Jesus passou viu não sei o que ele viu não posso falar alguma coisa e perguntou para o enfermo se ele queria curar ele falou olha assim eu não tenho ninguém para me jogar porque a água se move só uma vez que é quando um anjo desce e aquele que entrar primeiro fica livre da doença ou daquilo que tem e eu não tenho ninguém e Jesus falou não levanta-te pega o cátrio e vai mas é interessante essa passagem porque depois ele e os seus discípulos segundo narra João ele vai para o outro lado do lago isso aconteceu lá na sinagoga em Cafarnaum ele pega um barco com os discípulos e vai para o outro lado do lago do Tiberíades e lá ocorre a primeira multiplicação dos pãezinhos que André o seu discípulo traz a hora já ia ficando um pouco tarde e André o seu discípulo o irmão de Pedro traz um menininho com cinco pãezinhos e dois peixinhos porque Jesus tinha pedido para eles darem de comer para eles e ele falou assim 200 denários não vai dar para essa gente comer toda não porque o denário era o salário de um dia de um trabalhador daquela época daí Jesus vamos sentar alguns disse que eram grupos de 50 outros que eram grupos de 100 e todos sentaram fizeram silêncio praticamente se recolheram não era aquela a babúrdia certo era silêncio para que ele pudesse como conta o evangelho fazer a primeira multiplicação dos cinco pãezinhos de cevada e dois peixinhos e aí ele sobrou parece que 13 cestos uma coisa assim não me lembro agora ao certo exatamente o número mas sobrou cestos de pães mas o seguinte o que ocorre foi que no dia seguinte aqueles que presenciaram foram procurar Jesus naquele barquinho que estava lá mas já não tinha mais ninguém Jesus já vinha a retornar e aquela multidão que estava lá na recuperação do enfermo do tanque foi a mesma que acompanhou na multiplicação dos pães e retornaram já começou quer dizer começou a atrair mais adeptos dessa do cristianismo não era o nome da época não tinha nome ainda porque isso só veio a ocorrer com Lucas o nome cristão mas aí eles foram acompanhar e acabaram encontrando Jesus do outro lado e Jesus vocês vieram me buscar porque se saciaram com aqueles pãezinhos que encheram a barriguinha de vocês mas não é esse o alimento que nós estamos querendo que vocês entendam é o alimento eterno foi isso que Jesus deixou o ensinamento eu sou o pão da vida ele se afirmou sendo o pão da vida então pra isso pra nós esses ensinamentos do nosso mestre é que nos faz mover a cada dia a cada ensinamento que ele nos traz cada lição que nós conseguimos entender compreender faz com que a nossa vida vá se tendo uma relação melhor com o nosso pai porque ele foi esse canal aberto junto ao nosso pai mostrando realmente o que é que nós podemos fazer com a nossa própria inteligência e um outro benefício também da prece que através dela nós conseguimos elevar o nosso mental as nossas potências mentais despertando os nossos sentimentos que estão já em nossos corações para que esse para que esse despertar sinta no nosso corpo orgânico então esse é um outro caminho de benefício da oração sem a gente se perceber isso ocorre naturalmente esse conhecimento entra no nosso mental tem uma influência no nosso sentimental no nosso sentimento o amor por excelência que é a força do universo faz com que essas potencialidades que já estão em nós se despertem e que a gente consiga fazer um relacionamento melhor com o nosso pai e por consequência ter essa consequência o nosso corpo orgânico sim esse é um dos grandes objetivos fundamentos da prece também você vai estar andando sempre fortalecido eles nos informam que com a oração nós conseguimos atrair os nossos irmãos superiores e eles como que se fizesse um escudo acabam nos auxiliando para que nós não continuemos naqueles pensamentos anteriores adormecidos aqueles pensamentos nossos que geralmente são pensamentos não muito iluminativos podemos dizer assim para não dar um outro nome esdrúxulo ou qualquer coisa nossos pensamentos às vezes são bem diferentes do que a gente gostaria de ser porque nós sabemos que nós estamos rodeados de companheiros outros e acabam nos influenciando e nós estamos fortalecidos na oração isso já nos ajuda muito e já nos salva muito tempo para que a gente possa seguir a nossa trajetória com mais luz podemos dizer assim mas eu vim aqui hoje mesmo para fazer dois convites eu ia falar no início eu acabei esquecendo sabe como é a pessoa já tem uma certa idade mas eu vim aqui para fazer dois convites não é nada complicado não precisa pagar nada gente pelo amor de Deus porque geralmente quando se faz convite já vem um monte de cheques ou coisas para pagar não é nada disso é o convite é o convite do nosso mestre Jesus que convidou para que cada um pegasse a sua cruz e seguisse ele não existe mensagem mais linda do evangelho como nós falamos nós tivemos início estamos numa outra etapa e temos etapas e etapas para seguir a nossa vida isso é certo não tem sobra de dúvida é isso que a doutrina nos ensina que a evolução é infinita e Jesus nessa passagem de pegar a cruz não é simplesmente um objetivo de pegar a cruz no sentido no extremo sacrifício não é isso nós sabemos que agora cada um de nós aqui não estamos preparados para pegar essa cruz e dar esse testemunho isso é certo mas ele fazendo esse pedido ele falou pegue a sua cruz e segue-me ele mesmo nos seguir está nos querendo chamar atenção que ele não vai parar aí que ele que é o nosso mestre que é o mestre dos mestres ele não vai parar aí ele vai continuar progredindo ele vai continuar crescendo não existe mensagem mais bonita do que essa do evangelho e nos propondo a fazer isso dentro de nós fazer essa renovação interior que nós tantos precisamos que a cada manhã a cada domingo a cada curso que nós viemos aqui fazer é para que a gente saia desse estado de inércia e procure esses juntamente com o que nós que o nosso mestre está falando dar mais valor ao que ele está nos propondo eu faço assim eu vou fazer assim então a gente desperta a nossa mensagem nós não estamos aqui a todo domingo de manhã a vir passar aqui slide isso é bonito trazer fotografia isso é lindo mas fazer a nossa renovação é o que nós precisamos a cada dia porque senão nós vamos ficar sempre entrando e saindo tomando passe ou isso aquilo um exemplo tá certo ninguém está contra o passe e por falar em passe nossos irmãos se dedicam a oração para que o passe possa estar chegando lá por isso que o nome já diz passe eles recebem essa energia que vem dos nossos irmãos superiores juntamente com as deles e passa essas energias que nós recebemos no passe olha que coisa linda na oração e recebemos fluidos na água que é o elemento mais simples do planeta então tantos benefícios que nós recebemos aqui da casa então o que nós pedimos é só para que a gente faça essa renovação não é meu é de Jesus a pegar a nossa cruz e segui-lo e um mais objetivo mais importante agora depois desse é claro porque Jesus está acima de tudo para nós é o segundo convite porque a minha alegria desta manhã é que eu ver algum de vocês aqui fazendo orações essa é a minha maior alegria não sou eu vim estar aqui falando para vocês e nem passar fórmulas de fazer orações nada disso a minha alegria aqui é ver vocês algum de vocês que estiveram aqui em cima falando em nome de Jesus falando em nome de Deus anunciando a palavra do reino as renovações que cada um passando essa mensagem nós vamos ter um mundo melhor amanhã nós agradecemos aos pais que trazem as crianças aqui que já desde pequeno se preocupam que nós temos certeza absoluta que amanhã eles vão estar aqui falando para nós muito melhor do que eu muito melhor de qualquer outro que estiver aqui porque eles já vão estar nascendo com aquela semente no coração o que nós podemos ajudar para que cada um possa estar aqui amanhã tem tanta coisa gente começamos com a leitura inicial quem vai fazer oração pode chegar aqui ficar cinco minutinhos já falando com o seu o seu anjo de guarda meu anjo de guarda me ajuda eu vou ser eu vou representar todos que estão aqui hoje eu tenho essa responsabilidade que não é pesada não é pesada é simplesmente uma uma responsabilidade agradável eu posso falar para vocês senhor meu anjo de guarda me ajuda que eu quero subir lá eu quero ser responsável responsável por cada um que está aqui nessa manhã a ligar eles com o nosso pai olha que lindo tem a mensagem inicial nós acabamos de ver os invisíveis nosso pai não tem figura ninguém está vendo aqui nenhuma figura aqui na casa espírita não tem tem alguns desses e tal é muito bonito mas não tem não tem nada de foto e nem tão pouco o vestimento desconfie desconfie nessas casas que tem roupa não tem nada é tudo simples precisa estar bem vestido tudo tranquilo asseado isso é bonito para ver todo mundo essa é uma regra de bom proceder é óbvio todo mundo pode estar assim voltando a leitura o que a gente pode extrair ele falou da epístola dos romanos não falou a gente já tem Paulo gente Paulo se não fosse Paulo nós não estaríamos aqui hoje Paulo levou o evangelho do nosso senhor até Roma que era a capital do mundo na época olha o esforço olha o que essa criatura fez para que hoje se não fosse Paulo meus irmãos 14 epístolas nós não estaríamos aqui falando de Jesus porque Paulo se deparou em fazer essa conexão com os gentios onde estava só a mensagem centralizada no povo escolhido ele sai desse povo escolhido e vai levar essa mensagem do nosso senhor ao mundo na capital ele chega lá em Roma onde ele foi passar o martírio dele ele chegou lá ele tocou lá ele atingiu o objetivo e hoje nós temos tudo isso de evangelho essa herança isso é uma herança são pérolas para nós é assim que nós temos que tratar o evangelho do nosso senhor Jesus então na oração inicial nós já podemos tirar alguma coisa para a nossa oração inicial já podemos tirar aproveitar onde está fala-se uma frase do evangelho que são essas leituras começam com uma frase do evangelho que nós temos que dar valor a isso onde está hoje estava no Romanos amanhã pode estar em Pedro amanhã pode estar em Mateus em Lucas seja lá o que for Apocalipse mas é uma mensagem que já dá para a gente ter uma noção para fazer a nossa prece inicial observando o louvor sim nosso pai gosta de ouvir o nosso louvor nosso louvor é um ato de adoração e nós já vou falar já vou ser sincero e honesto nós nas casas espíritas estamos fracos de louvor todos todos nós nós estamos louvando muito pouco nas orações não é crítica por favor é ninguém que está vindo fazer oração aqui não é isso em todas as casas espíritas não sou eu que falo são os irmãos que estão mais adiantados colocam vídeos nas internets de orações e tudo mais nós estamos fracos nós precisamos melhorar isso nosso pai quer ouvir da gente não só pedido e agradecimento mas o louvor nós temos que melhorar e isso é uma contribuição para que a gente possa melhorar isso então o convite fica não precisa ser domingo que vem outro domingo nada disso precisa sim nós refletirmos e praticarmos nas nossas casas agora olha só o nosso irmão Monod que está na revelação ele diz o seguinte ele tem uma ideia super bacana porque ele fala assim é um dever da criatura toda vez que retorna o corpo na manhã retorna o corpo e agradecer pelo que passou porque toda noite a gente morre se for olhar mesmo nós morremos com o material porque nós fechamos os olhinhos e não sabemos vamos acordar no dia seguinte não é para ninguém dormir esta noite não é isso não mas é até a verdade nós vamos nos recolher fechamos os olhinhos de manhã então o nosso irmão Monod que é o nosso amado superior da codificação nos aconselha olha e na minha opinião eu acho que quando voltar ao corpo o deverzinho é você agradecer a Deus hein filho vai lá e agradece o pai agradece as entidades que você e não por acaso encontrou nos sonhos que a gente tem sonhos não tem mesmo a gente encontra com as entidades não tem como a gente sonha não tem alguém aqui que não sonha eu sonho tem alguém que não sonha levanta a mão aí por favor todo mundo sonha tem um sonhozinho então nesses sonhos a gente se encontra com algumas entidades é o que fala a doutrina é emancipação da alma ela morre para o corpo corporal e nasce para a vida espiritual isso ocorre toda noite é um treinamento que nós estamos fazendo certo então ele aconselha quando retornar ao corpo agradece ao pai os encontros que você teve durante a noite os conselhos que você recebeu que às vezes nós recebemos conselhos às vezes recebemos pergunto minha mulher está cheio sempre ela sonha ela fala assim eu sonhei com isso não sei o que isso quer dizer calma calma não é bem assim o que a gente quer para assinar esse sonho quer saber logo o que vai acontecer porque ansiosidade aquela coisa toda calma calma que às vezes tem alguma mensagem aí no meio alguma coisa coisa e tal desculpa falar uma coisa eu não queria depois ela vai puxar você fica falando de nossa intimidade não sei o que não fica calma isso aqui é só para ele é isso é uma coisa boa é então ele aconselha a gente a fazer isso mas eu nesse estudo eu pensei refleti bem achei ele meio vamos dizer assim fanático pensei de começo mas tem um certo fundamento ele tem razão mas para facilitar a gente olha não custa nada de manhã quando a gente levantar e fazer um louvor a Deus obrigado Senhor estou aqui de volta as voações magnânicas sabes tudo criador de tudo já é um louvorzinho sabe mas vai fazer bem para a gente se esquecer pegar no celular entrar no carro não tem problema a hora de parar no farol lembra de fazer esse louvor ao Senhor não tem problema sabe não precisa se antes de pegar o celular que eu sei que a gente vai pegar o celular porque o celular clica antes não tem jeito você está às vezes estou dormindo ele dá aquele barulhinho aí será que quer falar com o meu é Deus que quer falar com você eu já falo logo que o meu é Deus está te chamando mas olha só de manhã a gente pode fazer esse louvor assim sabe é Deus magnânimo Deus poderoso Deus olha uma frasezinha já emite o pensamento e como nós falamos aqui pensar em Deus é querer se aproximar dele vai facilitar muito para a gente vai ajudar muito e depois quando o dia está transcorrendo que o sol já está pegando no couro mesmo e diz Senhor dá uma força que negócio está feio estou surdo estou mentando eu estou passando o calor que eu começo às duas da tarde e já começo na temperatura brava mesmo então Senhor ajuda aí a aguinha não está resolvendo nada se o Senhor me der força e coragem para mim seguir adiante nos meus passinhos humildezinhos não vai resolver nada e a noite gente depois de tudo feito agradecer agradecer ao Senhor Senhor obrigado eu passei esse dia com um obstáculo eu pensei no meu colega lá que está doentinho eu mandei um pensamento bom para ele obrigado Senhor porque eu eu consegui fazer isso eu estou conseguindo liberar uma coisa boa de mim eu estou querendo ajudar alguém obrigado por ter auxiliado a mamãezinha que estava grávida lá parada na estrada com o pneu furado eu parei lá para ver se ela precisava de ajuda aconteceu comigo gente uma senhora estava com com um carrinho um bebezinho virado na estrada com o pneu furado eu voltei era mentira era mentira era mentira ela tinha o carrinho lá não tinha ninguém dentro do carrinho para ver se alguém parava olha a situação gente como é que nós estamos hoje ela precisando de ajuda ela teve que que forjar essa situação para alguém poder ajudar e eu estava indo para o outro lado passando no sentido contrário quando eu vi o carrinho eu falei voltei rápido para ajudar ela e por acaso eu olhei e não tinha nada dentro do carrinho por acaso eu curioso não sei para que para fazer isso a minha intenção foi ajudar e eu curioso fui ver e não tinha nada ela viu que eu aproximei do carrinho ficou assim eu falei assim não tem problema não senhora eu acabei de sair do trabalho a senhora pelo amor de Deus mas devagar porque era o pneu fininhozinho agora a senhora estava com o bebê fingi que estava tudo certo que tinha o bebê lá dentro a senhora vai com o bebezinho vai mais devagar pelo amor de Deus porque eu não sou não sou esperto em automóveis eu só parei aqui para ajudar a senhora e tudo e tudo aconteceu mas isso desperta em nós a vontade de auxiliar o nosso próximo então a oração tem esse benefício também tem esse terror porque faz com que os nossos orações se tornem mais doces também porque vamos pensar o seguinte Jesus quando apareceu o mundo era bárbaro eles matavam na espada e aquilo tudo então ele trouxe aquela mensagem de amor principalmente homens não tinham os corações ainda totalmente preparados porque o homem é mais selvagem que a mulher a mulher já é mais sentimental o homem é mais selvagem mas o amor é para todos então seguindo nessa linha de raciocínio não custa nada gente nosso coração sair desse endurecimento e praticar a oração como o nosso mestre nos ensinou nas horas difíceis nas horas alegres também mas a partir desses princípios de humildade como o nosso mestre nos ensinou como nos mostrou e nesse princípio da caridade para que nós seguimos com mais confiança no nosso pai que nos ama e confiança nos nossos passos ouvindo sempre as orientações do nosso mestre Jesus muita paz a todos o nosso mestre